Estou aqui no Zidonorado com a senhora aqui. Como é o nome da senhora? Maria Odina Cardoso. A senhora tem quantos anos? 82. Bem vivido? Bem, graças a Deus. Trabalhava de que? Eu era professora. Professora. Por tempo do jeito. Mas ajudou muita gente, né? Muita gente. E a senhora mora nessa localidade aqui há quantos anos? Eu cheguei no dia 1º de novembro de 58. Quanto nasci. Hahahaha. Há 105 anos. Há 105 anos. Há 105 anos. Aqui. Eu digo, o povo, eu conheço até um dos pautos quanto a raiz. Nossa senhora. E quando a senhora chegou aqui, já tinha se chorou dessa santa. Já. Essa santa apareceu aqui em 47. Eu tinha 7 anos de idade, né? Certo. Aí, era desse lado alegre. A coisa era ali dentro. A menina morava desse lado. O senhor sempre passou na estiçada, né? Não. Primeira vez é hoje. Primeira vez é hoje. Mas eu acho que... Nós passamos. Nós morávamos numa casa de pais, onde a menina apareceu. Aí, João Gregório foi e fez essa caridade. Aí, são todos os caras. Aí, a casinha... É porque era uma casa só eu e minha irmã, que ela é moçabeia. Aí, nós morávamos juntos. Aí, João Gregório disse... Não é. Tem que preparar as casas. Manda-se pra casar. Ela mora ali? Mora ali. Ela tem quantos anos? É, não é? Quantos anos já se tem? 98, é que foi 98. Ela tá lúcida ainda? É. Vamos falar da história aqui da... Da santa. Da santa. Aqui, o movimento era grande. Que essa santa apareceu aqui, no tempo de tarde, ó, tá? De novo, mas não era velho, né? Aí, era muita gente. Uma pessoa que não era da santa, se chegasse, a menina mandava a morrer. Tinha gente de todos os locais. Aí, aí, era um vazão de capim muito grande. Aí, era animal demais. Por toda vida, não gostava de capim, né? Aí, o santa vem cá e me disse... Não, tá. Acabando com minhas coisas. Bota a santa pra ali, a cruz pra ali e pode fazer. Mas, era gente de todo canto. Era barraca, era sanfona, era tudo. Tinha de tudo aqui. O governo de Zetumé, botou uma banca aqui, na Zetumé. Tem muito tempo. E essa santa, antes de botar ela aí, a cruz santa já cobrava o milhão. Que até ele fez dia, que chama saco de santa. Era tudo, tudo, tudo mesmo. Tinha um doido. Lá da onde garam. E o pai dele. O pai, o menino, rapaz, vinha com ele. Ele, do jeito que tava no seco de arroz. O negócio dele não estava no outro. Já tá muito aqui. E morreu justo, mas não fez mais resíduos. Nossa senhora. Esqueci o nome. Mariodia. 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 Mariodia Cardoso. Mariodia Cardoso. Um grandeiro, quase todo mundo me conhece. É, eu não conhecia ainda. Uma senhora engraçada, né? Pela idade que tem, parece uma jovenzinha de 15 anos. Eu só não, eu só não tô ensinando ainda. Porque eles têm que ter um profissão. Não, não é ele que fez isso. Não, não. Porque eu também sou professora. É, hum. É porque o Estado não aceita mais aquilo que tem. É. Tem que ter curso. É, tem que ter curso. Nós fazíamos aquela instituição. É, não tem. Mas a senhora contribuiu muito. Aí a minha profissão, ó. É a renovação. Ainda reza? Ainda reza. Todo dia vim, eu tiro 100, 900 do padrinho. Aí o velho empolhado e cego. Aí eu digo, não, vou deixar esse velho aí, irmão Deus, tirar o nome pra mim. A senhora tem uma gozária. A senhora é devota do padrinho também, da mãe da Loura? Sou. Eu sou devota de todos os santos. Pois santos pra eu é santo. Pois é, então... Aí me diz, mãe, crê até nos padres. Eu digo, oxe de você não crer nos padres. Não quer que eu vou crer? É. Eu digo uma coisa de... Porque foi que essa menina não foi embora daqui. Ela foi embora daqui... Eu não sei contar a saída dela daqui. Sabe que ela foi embora daqui. É. Porque ela foi embora e onde ela chegava ela viajava. Mas nós tivemos uma justiça que ela deu uma errada aí pra baixo. Ela morreu. Ela morreu quando passava. Não foi? Foi não. Porque era assim mesmo, né? Morreu. O mar de Irã não foi lá. Quando ela morreu. O mar de Irã não foi lá. O mar de Irã não foi lá. O mar de Irã não foi lá. Não era aqui nada? Não sei que era aqui perto. Não era aqui. Uma hora foi embora pra... Pra ali pra Mombaça. E a Sandra. Ela deu uma rodada. Fui ali pra perto do Juazeiro e via a Sandra. Ela deu uma rodada em busca de um Maranhão. Aí ficou bom tentar a Sandra com ela. Ela deixou de ver a Sandra. Mas disse que quando ela chegou lá em Mato Grosso. A Sandra acompanhou ela. Dois minutos e 20. Ela era uma menina. Ela era uma menina de seis a sete anos. Sabe? Assim. Pelo amor de Deus, cabelo. Aí a mãe dela... Começa a história. A mãe dela disse que ela tinha um negócio que entrou. Aí todo dia ficava desconfiada. Aí todo dia a mãe dela ficou. Porque a mãe não se fala pra ela ou pra eles esses anos 3. Era porque a minha mãe falava nessa senhora. Mas ela normal porque foi... Em 47 foi o ano que me fez praticamente. In 47 foi o ano que meus pais se���an, Fui ao ir pra Sérrinha. 47. Chegando lá... No dia 20 e Julho eu fiz de hoje. Foi a data de meus pais chegaram na Serrinha. 27 de fevereiro, justamente era o tempo que estava acontecendo, a sua aparição. Ela obrava um milagre. Vinha gente doente, aí pedia remédio a ela, aí ela até... O povo dizia que essas doze horas brancas, não tem as doze horas da flor branca, apareceu nesse tempo, porque chegou uma velhinha aí muito doente, cansada, aí pediu a ela para santo obra um milagre. Aí a Júlia foi e disse, a santa disse, a Júlia, amanhã, quando amanhecer o dia, traga ela ou uma pessoa dela e tire três florzinhas dessa, a branca. Três florzinhas que aparecem e faça um chá para ela beber três vezes, três vezes. Aí, a vez que no outro dia apareceu, eu era novo nesse tempo, ele ia ficar. Apareceu as três florzinhas, né? Aí a filhinha disse, toda vez que aparecessem essas três florzinhas, ele me dá a griseira. Fez o chá e disse que a velha viveu, foi. Eu sei que esse doido ficou a mão na cabeça. A senhora demora muito boa, viu? Eu nem imaginava que ia encontrar a senhora aqui para falar tanta coisa boa assim, não é? É muito milagre, milagre. A gente pode colocar isso na rede social ou por favor? Pode. Pode que foi verdade mesmo. Eu também disse na senhora. Eu também disse na senhora boa. Minha devoção é rezar. E a senhora calçou algum milagre de Nossa Senhora de Graça? Eu alcançei muito. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Pé de Socorro. 空zinha do Pé deeau.